E o Fluminense fez 1x0 com o Fred aos 45 minutos do primeiro tempo, depois o Maurício Lamos aos 8 minutos do segundo tempo fez contra 2x0 e quando parecia que o Palmeiras estava morto, o Palmeiras empatou com o Barcos aos 16 e o Patrick Vieira aos 19, o Palmeiras foi muito guerreiro, essa é a verdade, o Palmeiras teve dois jogadores machucados, o João Delonho e o Correia, o Henrique machucou, mas houve a substituição, os dois jogadores não tinham mais nada, mas o que eu quero dizer é que você perde um bom zagueiro, um excelente zagueiro e perde uma substituição aos 20 minutos do primeiro tempo, e o Henrique que foi levado de bolas para o hospital com suspeita de fratura nas costelas, com uma ajoelhada do goleiro, mas o Palmeiras ficou com dois jogadores andando em campo, mesmo assim estava tentando buscar o Benói, o Correia e o João Delonho, o João Delonho, o João Delonho com problema na clavícula do Correia, inclusive no segundo gol do Palmeiras foi a falta que o João Delonho sofreu. E o Palmeiras foi para cima, tentou a vitória, e depois no finalzinho, uma jogada do Jean Vélezqueiro, o Fred, que só é muito inteligente, muito inteligente o Jean. Alguns detalhes dessa partida, primeiro, o Palmeiras ainda não caiu, o Palmeiras tem chance de saída, matemática a gente tem, é muito difícil? É, o Palmeiras está a 7 pontos hoje do Bahia, são 9 em disputa, o Palmeiras tem que ganhar os 3 jogos, torcer para o esporte, perder pelo menos 2 e para o Bahia perder os 3, ou para a portuguesa perder os 3, eu acho que a portuguesa cai, é a minha opinião. O Palmeiras pode sair de 100 gol, ou para o geral mesmo, o estadinho, o Dr. throughout stuff, o Felipe vai além desse certo. Agora, é o seguinte, eu quero dois detalhes desse jogo, primeiro, o Palmeiras reclamou muito na arbitragem o campeonato inteiro, inclusive, isso eu digo que o Palmeiras foi prejudicado e o Fluminense foi muito ajudado no Campeonato inteiro, mas hoje ajudaram de ajudar o Palmeiras. se a gente for pensar desse jeito. Teve um pênalti claríssimo em cima do jogador do Fluminense. Uma hora de jogarmos, puxa a camisa do jogador dentro da área, pênalti. Teve um lance de correio, as minhas pênalti em cima do Wesley não foi nada, o jogador escorrega e encosta. Mas o pênalti em cima do jogador do Fluminense foi claríssimo. Ele puxa a camisa. Mas só tem o detalhe, é que lá não é do árbitro. Sim, pode ser ninguém for. Porque o árbitro está correndo, ele tem as costas do cara, ele não viu o cara. seria o do Bandeira ou do árbitro vigia. Pode ser de quem for, não foi, pênalti? E houve um gol legítimo, marcado pelo Rafael Sof, se eu não me engano, que o Bandeira não gol, mas nada, nem 10 centímetros para lá, nem 10 centímetros para canal, na mesma linha, e a linha da grande área era a situação certinha. Ah, não, pá. Inclusive o do Sport TV mostrou até a linha. Ah, pá. Você vê, mas o cara chuta a bola de longe. O assistente tinha que olhar, a rematida do cara olhar e voltar, aquela fração de segundo foi o tempo do cara entrar e sair. Não teve como pano. Não tem como pano. Se o Bandeira está sendo pandado, não. Estou dizendo que a posição era legal. Um centímetro? Não, não tinha sentido nenhum. Ela estava na mesma linha, a posição era legal. Ah, zero. Não tinha sentido nenhum. Então não foi ele. Não veio condenar. Não, não estou condenando. Estou dizendo que o gol foi legal e não foi dado. Existem gols. Por exemplo, o impedimento dado, acabamos de falar aqui no intervalo, o impedimento dado do Barcos no jogo contra o Botafogo. O zagueiro do Botafogo dava a posição de 500 metros na frente, ele não ia impedir, né? E esse daí, então, não vou dizer que ajudaram o Palmeiras, nem nada nisso. O Fluminense foi prejudicado em dois lances, que poderia dar a vitória mais fácil. Inclusive esse gol, foi quando o Fluminense estava ganhando por um a zero, poderia ter feito o segundo. E o pernando estava dois a um, poderia ter feito uma excelência. Outra coisa importante de se falar é a forma física, a diferença física entre o Palmeiras e o Fluminense. O Fluminense, ele aumentava correr em campo, e o Palmeiras, como se diz, morto. Inclusive o terceiro gol que o Fred faz, o Wesley não comenta a voltar. É, mas o Palmeiras é aquilo que eu falei, ele estava tentando, partindo para cima, tem o fator psicológico, tem que ganhar os jogadores, dava na pressão, dois jogadores andando em campo, tem tudo isso daí, a gente tem que levar em consideração. Finalizado também, o Flamengo venceu um gol de Renato Abel, aos 36, no segundo tempo de pênalti, então, finalizados todos os jogos dessa rodada, a classificação é a seguinte, o Fluminense já é o campeão brasileiro, 76 pontos, o Grêmio assumiu a vice-riderança com 66, 10 pontos a menos com o Fluminense, o Atlético Mineiro caiu para terceiro com 65, em quarto está o São Paulo com 59, em quinto está o Botafogo com 54, o Botafogo ainda luta pela Libertadores, então, 5 pontos, nós temos 9 disputas, não estou dizendo que vai, mas ainda luta. Uma bela campanha no retorno, o Corinthians é o sexto colocado no 53, e vou dizer para o 63, mas com as duas, três rodadas, o Corinthians estava no G4. E se não tivesse esse prejudicado tanto, lembrando que a gente, acho que a gente ia garantir, mas o time, isso é estatístico, o time mais prejudicado, o que vai no Brasil desse ano foi o Corinthians. O sétimo é o Vasco, com 51 pontos, mesmo número de pontos do Inter, que está em 8, o Flamengo, com a vitória de hoje, deu uma subida boa, está em 9, com 47. Com o 46, nós temos Cruzeiro, a minha ponte preta, e o Santos. Matematicamente, esses três ainda podem cair, mas, só o Maricatome, assim como eu acho também, que o Náutico, que é o 13º, com 45, e o Curitiba, com 45, são 5 times pegando por uma vaga, eu acho que é tudo nesse difícil. Eu acho que é uma briga, meu pai, a minha filha não, português e Bahia com 40, Sport com 37, e o Palmeiras respira por aparelhos com 33, porque o Figueiredo com 30, o Atlético de Belém já caiu. Então, eu diria, meu modo de pensar, português, Bahia, Sport e Palmeiras lutam por duas facas. Sim. No G4 ali, eu acho que, acho que na hora, o Atlético de Belém, o Grêmio e o Fluminense já estão na Libertadores, assim como o Corinthians, e o Palmeiras, que foi o campeão da Copa do Brasil, e acho que a última vaga aí fica aí entre São Paulo e Botafogo. Eu acho que fica só, acho que o São Paulo janta essa vaga fácil, mas, acho que o São Paulo também fica campeão da Sul-Americana, não vai precisar nem, nem, nem essa vaga aí. Lembrando que a próxima rodada, nós teremos, são dois jogos do sábado, o Santos pega o Figueirense, um jogo obrigado por nada, o Santos tem a manada com isso, o Figueirense, e o Zé Baixado. E o outro jogo obrigado por nada, é Coritino e Vasco também, né? Nossa, que beleza! Agora, no domingo, nós teremos alguns jogos interessantes, o Fluminense vai receber as faixas de campeão lá no Engenhão, enfrenta o Cruzeiro, esse também é obrigado por nada, né? Diga-se de passagem. se o Cruzeiro gobiar, ainda corre um pequeno risquinho, um empatinho aí, sem tomar o Cruzeiro, vai cair. O Atlético Mineiro, quer vencer o Atlético Goiânia, jogando no Independência, porque quer voltar na vice-liderança, vai na fase em grupos, então esse tem uma certa, essa importância. O Bahia, joga no Pinto Açú contra a Fonte Preta, porque o Macaca vai ajudar o Palmeiro, vai dar um cato solto no Bahia. Vai mesmo! Vai dar uma barriga, nós teremos um jogo muito importante do Carindé, talvez seja o jogo mais importante da rodada, a portuguesa lutando desesperadamente para não cair, precisa ganhar de qualquer jeito, pega um Grêmio que quer se manter na vice-liderança. O Grêmio também tem dado uma vacilada, lembrando o seguinte, a portuguesa pega o Grêmio, depois pega o Inter, e pega a Ponte Preta na última rodada, e o José do Caré, mas sete jogos que a Ponte Preta, a portuguesa não ganha, e eu gostei da diretoria da portuguesa, se for cair, vai cair com o Cancinho, tem as quatro cancinhas. E com quem? Geninho? Geninho, perdão. Só que o Grêmio não tem um jogo no meio de semana, e a portuguesa não. Mas daí, ele pode jogar três vezes mais do que o Portuguesa. A diferença é que joga a altitude de 4.800, eu acho que é o jogo da rodada, para mim é o jogo mais importante. O jogo da rodada, o Portuguesa e o Grêmio. O Sport pega o Botafogo na ilha do Retiro, o Sport querendo ganhar de qualquer jeito, e o Botafogo lutando para ele, para a Libertadores. O Sport precisa vencer. Também é outro jogo bastante interessante. E nos Paulistas nós teremos Inter e Corinthians no Beira-Rio, obrigado por lá. Mas é jogo importante também. Jogo treino. O São Paulo pega o Náutico no Morumbi, São Paulo precisa ganhar para deixar o Botafogo chegar. E o Palmeiras leva todo o seu desespero contra o Flamengo no favorito dele. O que eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo? É, eu achava que ganhava o Fluminesta. Não, o Fluminesta não. Acho que o máximo que empatava. Mas acho que o Palmeiras ganha do... Foi uma gozada, né? A rodada foi boa, né? Só os dois, é, só o Rui de Agu. É, entre os Paulistas, o... E a sua pôdiva, velho. E a minha macaca, velho, né? É, ele nasce. Bom, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que você ainda pode mandar os seus e-mails para a gente. Ou entra no grupo lá nosso no Facebook. No ao vivo, arroba-dinesportes.com.br Ou no futebolshow7, arroba-gmail.com Ou ainda no Twitter, no arroba-futebolshow7.com Ou no Facebook. Faz o seu comentário. Você vai concorrer no dia 2 a ingressos do... O encontro dos corintianos aqui em Laranjá-Poeste. Salomão. Eu. Boa semana. Obrigado. Só lembrando, sendo que o senhor falou, O Goiás já subiu para a Série A. O Goiás e o Cristiúma. O Goiás e o Cristiúma. Então já caíram. O Atlético-Ineense e o Figueirense. Não consegue ficar um time de... Santa Catarina. É, 2. É, só 1.000 e o DS1. E ficam mais dois brigandos aí. O Atlético-Paranaense, o Vitória. E o São Caetano brilham por uma vaga. Como você disse, 4 na Série A. Lutando por duas com a Série A. Que beleza, hein? Então todos uma ótima semana. Lembrando que essa semana está em feriado, né? Dia 15, dia da proclamação da República do Brasil. Então todos uma ótima semana. Tudo de bom. Tenham muitos juízes, mas... Esqueciados. Salomão não tem, mas não façam comendo. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permite. Passa igual o Zeca paradinho, só ouça o seu falar. Ok. Tchau. 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 Tchau.